E aí, pessoal, tudo bom? Vocês estão com frio? Se juntem pra aquecer um pouquinho, né? A gente só vai aproveitar aqui pra fazer um selfie com vocês, tá? A gente tem que fazer o marketing pessoal, a primeira lição da palestra. Marketing pessoal. Então se juntem pra fingir que tem uma galera, tem mil pessoas me assistindo, tá? Eu vou fazer assim, ó. Levanta o braço aí, pessoal. Ah, eu vou falar, ó, eu vou falar que tinha mil pessoas, vocês confirmam, tá? Pessoal, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre gerenciamento de inovação, tá? Experiência de consumo. Isso é algo muito novo no mercado, tá bom? Muito novo no mercado. Principalmente pra quem trabalha com tecnologia, pra quem trabalha com inovação, quem trabalha com design. Isso é muito bom pra carreira de vocês, pra se vocês forem empresários. Isso vai ajudar muito vocês. Aqui sou eu, tá? Lá na China, na Huobi. Eu tenho um canal no YouTube, tá chegando a 60 mil assinantes, 200 mil pessoas me assistem por mês. Eu fui patrocinado por uma empresa chinesa, né? Fui lá no ano passado, no final do ano passado, fiquei um mês na China. Aqui sou eu lá no Facebook, lá em Palo Alto, na Califórnia. Fiz uma visita técnica lá. Aqui sou eu lá no Google, em Mountain View, na Califórnia também. E aqui é lá em Hong Kong, né? Então assim, eu já viajei pra vários países do mundo, né? Pra fazer viagens técnicas, pra conhecer as empresas pessoalmente. Então é bem legal, bem interessante. Então vamos começar, pessoal. Opa! Ah! Espera aí. Primeira coisa que eu queria oferecer pra vocês, pra todo mundo que tá aqui, que é empresário, a gente vai dar uma consultoria express gratuita, se vocês entrarem no site, tá bom? Então basta entrar lá, entrar em contato que você vai ganhar uma consultoria gratuita. Vamos lá, a primeira coisa, gente, é desenvolver um produto. Opa! Wehatead.com Nós odiamos propaganda.com Tá? É uma empresa de marketing, a gente odeia propaganda, tá? Então vamos lá, a primeira coisa. Quando a gente vai desenvolver um produto, existe um processo pra desenvolver um produto. Que a gente chama de gerenciamento de projetos. Isso é usado e é muito popular, né? Você vai fazer um projeto e você segue essa lógica. Só o que que tá acontecendo, gente? O ciclo de vida dos produtos, eles estão ficando cada vez menor. E os produtos estão morrendo cada vez mais rápido. Por que que isso tá acontecendo? Porque a inovação do mercado no capitalismo, ele faz que tenha uma concorrência muito grande, você vai tendo uma descentralização do mercado, e por conta disso, as empresas vão morrendo cada vez mais rápido. Então esse ciclo de vida que você começa o produto, ele cresce, ele fica maduro, e ele começa a sua empresa, começa a quebrar a sua empresa ou o seu produto, isso tá acontecendo de uma maneira cada vez mais rápida. Só que chegando aqui nesse momento, nesse estágio, de maturidade, quando o seu produto começa a morrer, você tem que inovar, e você pode pegar o seu produto e inovar no produto, ou você pode lançar um novo produto. Então pra vocês que são empresários, vocês lançaram alguma coisa, vocês tem que estar o tempo todo melhorando aquela coisa, ou então lançando novos produtos. E dessa forma a sua empresa nunca vai quebrar. Você vai estar sempre inovando, sempre modificando e sempre crescendo. Então gente, o projeto, como a gente vê hoje, ele tá morto. É claro que depende do tipo de projeto. Por exemplo, eu vou fazer um navio, vou construir um navio. A gente pode utilizar metodologias antigas pra fazer um navio, porque ele vai ter começo, meio e fim daquele projeto. Só que o navio dentro dele, na hora que ele vai lá virar um cruzeiro, por exemplo, as atrações do navio, elas já entram, por exemplo, no gerenciamento de produto ou gerenciamento de inovação. Eu posso estar o tempo todo criando novas atrações, melhorando as inovações. Então depende do que você tá fazendo. Mas o projeto pra tecnologia e inovação, ele tá morto. E aí a gente vai entrar aqui no que a gente chama de gerenciamento de produto, ou gerenciamento de serviço, ou gerenciamento de inovação. Que a gente vai pegar aqui, ó, toda vez que o produto tá em crescimento, a gente vai pegar nesse exato momento, que a gente vai refazer o produto, ou vai lançar um novo produto. Existem vários cases de sucesso, e várias empresas que tão fazendo isso. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu acabei de tomar aquela Coca-Cola com cafeína. Tá todo mundo sabendo que o mal do século, um deles, né, é o açúcar. A gente sabe que o açúcar, ele dá problema de diabetes, ataque no coração. Então o que a Coca-Cola observou? Ela viu que a Starbucks foi uma das empresas que mais cresceu no mundo com café. Café é algo saudável, é algo bem visto pelo consumidor. O que a Coca-Cola fez? Criou um produto com cafeína. Dessa forma, ela vai introduzindo esse novo produto dentro do mercado, daqui a pouco ela mata a Coca-Cola, e você vai ter uma Coca-Cola de cafeína, que é saudável, que é legal. Então isso é uma forma inteligente de você desenvolver um produto. Peraí. Gente, passa aí, passa aí que não tá funcionando. Você pode passar manualmente? Peraí um minutinho, gente, que tá passando. Agora sim. Então, gente, a gente tem que entender que qual que é o foco de tudo dentro do mercado? É o consumidor, é o ser humano. Na verdade, todas as grandes empresas já sabem disso há décadas ou há séculos. Mas a gente, pessoas comuns, empresários comuns, a gente vai entender isso agora. Na verdade, somente o consumidor, ele cria uma demanda. A gente, o empresário, a gente não cria demanda. Então, tudo, toda inovação, ela acontece dentro do consumidor. Então, quando você compra um celular, o melhor iPhone, o melhor Huawei, qualquer aparelho, você, na hora que você tá usando, você já sabe o que esse aparelho poderia ser melhor. Você fala, pô, essa câmera poderia ser assim, assim, assado. Esse sistema operacional não é tão legal. Então, você, como consumidor, tá em você a inovação do produto. Você que sabe como é que esse produto poderia ser melhor. E isso vale pra tudo. Na hora que você tá viajando de avião, você fala, caramba, essa cadeira poderia ser melhor, poderia ser mais confortável. Então, dentro de vocês, é onde acontece a inovação. Então, é dentro do consumidor. Por isso que hoje, todas as metodologias são centradas no usuário. É o consumidor que manda. Que a gente chama de User Experience. O consumidor que vai determinar como é que o nosso produto vai inovar. E aí, eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante. Você vai hoje em todos os lugares do mundo, você vai no café e tá escrito assim, conversem entre vocês, a gente não tem Wi-Fi. Você pode ir num café desse e achar isso legal. Só que isso não é legal, isso é horrível. Por qual motivo? Porque o consumidor, ele quer a porcaria do Wi-Fi. Então, você não tá fazendo algo para o consumidor. Você tá fazendo isso pra você mesmo. E a gente vê isso nas empresas o tempo todo. Os empresários, eles falam, caramba, o que eu acho que é melhor, o que você acha que é melhor, é irrelevante, não serve pra nada. O que interessa é o que o seu cliente quer. E o seu cliente quer a porcaria do Wi-Fi. Então, tem que ter o Wi-Fi. Então, para pra analisar isso, de todos os lugares que vocês frequentam, de quanta coisa errada que tem. Então, a gente tem que observar o consumidor, entrevistar ele. Inclusive, tem algumas empresas que eu atendo, que a gente criou um negócio chamado Customer Board. A gente pega no planejamento da empresa, a gente traz os consumidores, que a gente chama de evangelistas, aqueles consumidores que mais gostam dos produtos, e eles vão participar do processo de inovação da empresa, do processo de crescimento da empresa, no planejamento da empresa. E é isso, gente. Como é que a gente faz isso hoje? A gente faz através de experimentação. O marketing hoje, ele é experimental. Então, qualquer agência de publicidade que vier com vocês com fórmulas prontas, elas não fazem sentido. Eu não posso dizer pra você que você vai fazer Instagram, vai fazer Facebook, tudo vai funcionar. Isso não é verdade. Cada empresa é uma empresa. Algumas coisas vão funcionar, outras não vão funcionar. Então, a gente vai testar, a gente vai experimentar, a gente vai utilizar várias maneiras de anunciar um produto, e a gente vai ver qual daquelas funciona, e aí sim, a gente vai acelerar aquele processo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que o seu público-alvo é de acordo com o público-alvo, que a gente chama de ICP, que é o cliente ideal, que é a ideal client profile, o perfil do cliente ideal. A gente vai pegar e vai descobrir que esse cliente, ele tá dentro do Instagram. Na hora que eu começo a anunciar no Instagram, o que eu vou fazer? Eu vou criar cinco campanhas, cinco posts, eu vou acelerar, promover esses cinco posts, eu vou ver qual tem mais engajamento, qual tem mais interação, e aquele post vai ser que eu vou acelerar, e vou gastar mais dinheiro pra aquilo ali funcionar. Então, é um marketing experimental. E não só isso, como também o próprio produto. Aí você já conhece várias metodologias ágeis, que você vai lançar o produto, vai fazer um protótipo. A galera de startup, de criptomoedas, entende isso bastante. Pessoal, de novo aí. Pera um minutinho. E aí, gente, eu vou dar alguns exemplos aqui, exemplos da minha empresa, do que eu já fiz, pro cliente participar do negócio. Então, a gente tem várias fases hoje, dentro do negócio, e o cliente tem que participar do seu negócio. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu quinto livro, tá? O meu quinto livro, o meu quarto livro, eu convidei os leitores pra participarem do livro. Então, eu peguei um documento no Google Docs, deixei ele aberto, qualquer pessoa podia comentar no livro, qualquer pessoa podia participar, podia escrever. O meu terceiro livro, o terceiro livro que eu deixei aberto, ele teve mais de 170 pessoas, fizeram intervenção no livro. Então, ele foi todo revisado de graça, o meu livro. E eu coloquei umas cinco páginas de conteúdo de pessoas que participaram do livro. Outro exemplo aqui, eu fiz pra duas grandes empresas, de grande porte, a gente fez a parte do RH da empresa, da parte de bonificação, ou então gamificação. E aí, eu criei uma metodologia chamada Dreamification, que é uma bonificação através da realização de sonhos dos funcionários. Eu deixei essa metodologia aberta. Qualquer pessoa pode usar essa metodologia de graça. Se ela quiser a ajuda da minha empresa pra implementar na empresa dela, ela pode. Se ela não quiser, ela não precisa. E essa metodologia, qualquer pessoa pode fazer parte da metodologia, pode acrescentar alguma coisa. E por último, o meu último curso que eu lancei da minha escola online, que chama InnovaFrix, eu lancei um curso que eu cheguei no meu canal do YouTube, eu fiz uma pesquisa, perguntei o que os alunos queriam aprender. E aí, eles falaram, cara, a gente quer aprender como abrir um criptonegócio. Aí, depois, eu fiz uma outra pesquisa, perguntei o que eles queriam saber sobre esse assunto. A partir disso, eu criei um curso. Eu fiz um pré-lançamento do curso, eu capturei 650 pessoas que queriam o curso no meu canal do YouTube, lancei o curso pré-lançamento, 67 pessoas compraram, 10% comprou, mais ou menos. Aí, no primeiro vídeo, eu falei assim, galera, olha só, esse é um curso beta. se você achar esse curso ruim, o que você gostaria que tivesse de mais informação? Quais os outros módulos que não estão nesse curso que você gostaria que tivesse nesse curso? E aí, o pessoal falou assim, Roberto, esse curso é ruim, eu queria que tivesse isso, 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 isso. Eu fui lá e gravei todas as aulas de acordo com o cliente quer. E aí, fica sempre aberto. Então, uma vez por semana, eu entro na minha escola, eu olho os comentários, eu vejo o que os clientes querem, e eu vou lá e gravo novas aulas. Então, por exemplo, eu pego e lanço um curso desse, o pessoal que é mais jovem vai achar o meu curso sensacional. Mas, às vezes, tem um empresário, que é um cara que tem mais experiência, que é um cara que entende mais, ele olha o meu curso e acha ruim. Mas ele vai falar, Roberto, cara, eu achei ruim por isso, por isso, por isso. Eu vou lá e gravo uma aula pra ele. Outra coisa aqui, meu canal do YouTube, tá? Você tem que colocar o seu cliente dentro da sua tribo. Eu criei o primeiro curso do Brasil de libertarianismo ou de anarcocapitalismo. E aí, essa é a minha tribo. Então, por exemplo, quando eu gravo meus vídeos no YouTube, eu coloco lá minha camiseta libertária. O meu canal tem o amarelo e o preto dos libertários. É a minha tribo. Eu começo os meus vídeos, eu falo Amigos Libertários. O nome do meu canal é Investidor Anarquista. Ou seja, você tem que criar uma tribo. E uma tribo, ela só existe quando você tem inimigos. A Apple fez isso muito bem. Ela criou uma campanha por 20 anos chamada I'm a Apple, I'm a PC. Eles colocavam como os usuários de PC eram os inimigos da Apple. Então, eu uso muito isso. A gente tem os nossos inimigos. A minha tribo é essa tribo e a gente tem os inimigos. E dessa forma, a gente junta um pessoal que divide os mesmos valores, que acreditam nas mesmas coisas. E aí, um outro exemplo. Aqui é um cliente meu americano da Califórnia, que é uma empresa chamada Bitweight. E aí, a gente trouxe essa empresa para o Brasil e a gente fez o que a gente chama de Wireframe. A gente criou o site dessa empresa para o Brasil e tudo baseado no consumidor. O que o consumidor quer? Como é que eu tenho que fazer um site baseado no que o cliente quer para aumentar a taxa de conversão? Então, aqui do lado, você tem o Wireframe, que a gente fez tudo em inglês. Eu tive que apresentar para os meus clientes, na Califórnia. E aqui do lado, é o site pronto, que está no ar. E aí, um outro exemplo aqui também, é a empresa aqui de Brasília, chamada Remedia, que vocês já devem ter visto nos elevadores. São propagandas que você tem dentro do elevador, tem uma tela que passa propaganda. E a gente viu ideias para poder inovar dentro desse negócio. E a gente sugeriu você colocar um QR Code nas propagandas para que o cliente pudesse interagir. Então, por exemplo, eu vou fazer um evento. A pessoa pode comprar o ingresso do evento pela própria tela do elevador. Ela vai lá, coloca o QR Code e compra. Então, isso aqui são exemplos para vocês usarem isso no negócio de vocês. Vocês têm que estar o tempo todo pensando fora da caixa como é que você pode estar inovando no seu negócio para você criar novas fontes de renda. Então, por exemplo, hoje tem vários clientes que me contratam que eu olho lá e o cara vende uma coisa X. Vou dar um exemplo para vocês. Uma academia móvel contratou a minha empresa e a gente pensou em várias formas de que a gente pudesse aumentar o faturamento deles. Então, a gente criou um site que as pessoas poderiam ter aulas online. A gente criou grupos no WhatsApp pago para pessoas que terem acesso à dieta e à parte de exercícios. Então, a gente começou a aliar uma série de novos serviços e produtos com a mesma empresa. Então, você cria novos produtos, inovações, você consegue aumentar o faturamento dessa forma. E aí, gente, você tem vários canais de comunicação. Hoje, você tem que estar presente nos canais de comunicação do seu cliente. Vou dar um exemplo. Eu vim aqui dar uma palestra. Se eu não tivesse um canal do YouTube, se eu não tivesse Instagram, no Facebook, essa palestra ia morrer aqui. Só que agora, vocês acharam legal, gostaram ou não, vocês podem chegar lá para me xingar ou falar bem e vocês vão lá e me adicionam, vão conhecer o meu trabalho. Então, eu vejo muita gente que faz campanha na internet, o cara faz uma campanha no Facebook, no Instagram e o cara não tem canal de comunicação. aí, o cara vai lá, olha o conteúdo dele, depois não tem mais para onde seguir. Hoje, tem muita gente fazendo isso. O cara vai lá e vai lançar um produto. Aí, o cara fica três meses fazendo conteúdo pago no Instagram, no Facebook. Aí, acabou, lançou o produto. Não tem canal de comunicação. Como é que você vai ativar esse cliente? Como é que você vai se comunicar com esse cliente? E aí, eu dou o melhor exemplo de todos, que é a Gabriela Pugliese, na minha opinião, é o maior exemplo do Brasil de comunicação com o cliente. Ela começou no Snapchat com uma coisa mais íntima. Ela mostrava a vida pessoal dela. Então, você cria um canal de comunicação que você é mais humano. Hoje, o cliente, ele quer fazer parte da sua vida. Então, hoje, por conta do meu canal do YouTube, todos os lugares do mundo que eu visitei, olha só, gente, na China, eu fui encontrar um assinante do canal, que ele tem uma fábrica em Shenzhen. Em Hong Kong, eu fui jantar com o assinante do canal. Em Miami, eu jantei com o assinante do canal. Eu já jantei, eu já encontrei com o assinante do canal em mais de oito países. Só para vocês terem noção, quase todas as cidades que eu vou do Brasil, eu sempre vou encontrar assinantes do canal. Então, é muito legal isso, né? Você tem uma intimidade com as pessoas, né? Você faz parte da vida delas e elas fazem parte da sua vida. Então, a Gabriela Pugliese, ela mostra a vida dela real. Então, as pessoas adoram isso, né? Porque você faz parte da vida da pessoa e aí uma pessoa dessa é muito mais fácil dela vender, né? Porque tem uma intimidade muito maior. Então, quando ela indica algum tipo de produto, a taxa de conversão é muito maior do que uma pessoa que é distante do seu consumidor. E aí, gente, o exemplo final, o exemplo máximo, né? É a Disney, né? A Disney, né? Eles são referência mundial em marcas de experiência. Você tem a famosa Disney Instituto, pra quem não sabe, é a principal escola do mundo de marcas de experiência. Eu sou louco pra fazer um curso lá. Eles dão consultoria pra várias empresas do mundo e eles transformam tudo em coisas temáticas. Então, eu vou dar um exemplo. A Alaska Airlines, nos Estados Unidos, contratou a Disney, né? Então, o avião da Alaska Airlines é todo temático. Os comissários de bordo são temáticos. Tudo é temático. Então, dessa forma, muda toda a experiência de consumo. Então, por exemplo, como é que eu vou bater de frente com uma marca como o France Café, como o Starbucks? Poxa, por que eu não faço uma cafeteria temática? Que tem alguma coisa focada num micronicho. Então, são formas de você alcançar as pessoas através do marketing de experiência. A gente tem alguns clientes que a gente fez transformações nas empresas no ponto de venda pensando exatamente nisso. E aí, tem alguns exemplos legais, né? Eu gosto do McDonald's, né? O McDonald's mudou completamente o McDonald's da 405 Sul. Você vai hoje, parece um espaço de co-working, né? Internet de alta velocidade, tudo funcionando. No mundo inteiro, o McDonald's está dessa forma. Então, ele bateu de frente com o Starbucks. Ele viu que era um bom modelo de negócio. Então, ele começa a oferecer uma nova coisa. O Mac Café se transformou completamente para bater de frente com o Starbucks. Você tem o Dunkin' Donuts que vendia Dunkin' Donuts hoje e vende principalmente café. E hoje é maior do que o Starbucks, para quem não sabe. Então, hoje, em todo lugar do mundo, você vai no Dunkin' Donuts tomar café. Mudou completamente o modelo de negócio. Tudo baseado na experiência do cliente. E você tem o caso do WeWork, que está chegando em Brasília, que é o espaço de co-working, que você chega lá em São Paulo, meu primo tem uma empresa lá no WeWork de Berrine. Você chega lá, você toma chope de graça. É sensacional. E a experiência, já que a gente não consegue todo mundo trabalhar no Facebook, todo mundo trabalhar no Google, eu posso pagar 500 reais, eu posso trabalhar num lugar legal, num lugar que tem sinuca, que tem cerveja. Essa é a ideia. E aí, gente, um cliente feliz, um cliente satisfeito, é um cliente que vai te trazer novos clientes. Eu sei que isso é bem clichê, que quando você tem um cliente vai ser muito mais barato do que você conquistar novos clientes, mas isso faz todo sentido. Cada cliente é importante, cada pessoa é importante. E aí, gente, aqui fica todos os meus contatos. muito obrigado pelo tempo de vocês. Agora vai abrir espaço para perguntas. Quem quer fazer perguntas? Gente, aproveita aí. Tem alguém querendo fazer pergunta para perguntar qualquer coisa, gente. Perguntar sobre o Bruno Dixon. Parabéns para a palestra. Muito legal. Obrigado. Essa questão da vida pessoal, da vida profissional, você falou da Gabriela Pugliese, que a vida real dela nas redes sociais, mas as pessoas, elas fazem uma imagem fake para mostrar isso, porque parece que muita gente se expõe, mas acaba que fica um personagem ali. Seria uma primeira pergunta. A segunda, o que a gente deve preservar? Porque, eu acho que eu vi um vídeo seu que você falou que o Zuckerberg expõe a família dele. Mas a gente fica com medo, né? Violência e tal. O que você acha disso? Vamos lá, gente. Eu acho assim que todo empresário hoje tem que ser um porta-voz do seu negócio. Todo empresário. Todo empresário hoje tem que gerar conteúdo. Todo, 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 todo. Porque é um canal de comunicação. E se você for rico, você pode contratar alguém para ser o porta-voz do seu produto. Não tem problema. mas para 99% das pessoas você tem que ser o porta-voz do seu produto. Então, hoje, você vê várias pessoas famosas. Até o nosso presidente, ele fica no Twitter o dia inteiro, não é verdade? Então, assim, as personalidades, os empresários, eles têm que ser porta-voz do produto. em relação à vida pessoal e profissional, eu acredito que a melhor forma de você se expor primeiro é colocando as suas experiências de sucesso. Então, por exemplo, você pode mostrar a sua vida profissional daquilo que você faz e funciona e você coloca uma mesclagem menor com a sua vida pessoal. Eu costumo colocar mais ou menos de 3 para 1. 75% da vida profissional, 25% da vida pessoal. Eu acho muito legal, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, eu acho que é obrigatório. Mais alguma pergunta, gente? Aqui, ó. Eu não vi você falando sobre e-mail marketing, né, assim, e eu nem vejo mais ninguém falando sobre isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante. Eu ainda vejo muito e-mail, meus clientes ainda usam bastante e-mail, mas eu não sei se ainda é. Aí eu queria saber a sua opinião, assim, sobre isso. Então, o curso que eu falei que eu lancei foi o e-mail marketing. Vamos lá, gente. Vou explicar aqui para vocês rapidamente que eu até expliquei para um amigo meu aqui. Existe no marketing e nas vendas, existe um gráfico, tá? Que é sobre preço do produto sobre a complexidade de vendas. quando um produto é barato, ele não tem complexidade de vendas nenhuma. A gente chama de freemium ou então self-service. No meu canal do YouTube eu falo assim, galera, eu tenho um curso para vender. A galera entra lá e paga porque é barato, é acessível. Não precisa de nada. Certo? Isso é a primeira etapa. Quando vai subindo o valor do produto, R$200, R$300, R$400, a gente vai para uma segunda etapa que a gente pode usar, por exemplo, o e-mail marketing. A gente tem que ter um funil de vendas. A gente faz um anúncio, joga o cliente no e-mail, vende para o e-mail. Legal. Aumentou um pouco mais, a gente leva o cara para o site, conversa com ele no chat online, bate um papo com ele no WhatsApp. Subiu um pouco mais, a gente vai para uma etapa do marketing que hoje é muito popular, chamada Insight Sales. Quem conhece isso aqui? O Insight Sales, o que é isso? É você vender 100% online tendo presença física, tendo uma pessoa. Então você vai usar o Skype para vender. Normalmente vai de R$1.500 até R$6.000. Eu estava palestrando em Campinas tem 15 dias e tinha uma galera lá que conseguiu vender R$50.000 usando Skype. Então você faz um processo de venda pelo Skype. Se é R$1.500, que é um ticket baixo, eu vou fazer às vezes uma reunião ou duas reuniões no máximo com o cliente via Skype. Se é um produto de R$6.000, de R$10.000, às vezes eu vou fazer várias reuniões via Skype. Eu vou fazer uma apresentação comercial, eu vou falar com o cara no WhatsApp. Depois que passou de R$6.000, a gente vai para a terceira etapa do marketing, que é o Field Sales ou venda de campo. eu vou sentar com o cliente. Eu vou tomar um café com o cliente. E aí, quanto mais caro esse ticket, mais tempo vai demorar. Eu tenho clientes que faturam mais de R$400.000 por ano e o ticket é de R$100.000. Então, tem contrato que demora um ano de reunião. O cara fica um ano em reunião, tomando café, jantando, indo para a balada com o cliente. E aí, quanto mais complexo, você tem uma última etapa que chama Field Sales with a Technician. Que você leva um técnico para ajudar você. Leva um engenheiro ou alguma coisa assim. Então, na verdade, depende de onde você está. E a última dica aqui, rapidamente, tem um negócio chamado Active Based Marketing. que é uma ferramenta muito nova que você faz anúncio direcionado. Então, eu tenho uma grande empresa e eu só preciso de dois clientes por ano. E eu estou captando 20 clientes. Eu pego esses clientes, esses 20 clientes, pego a base de dados deles, jogo no meu Facebook Ads, no meu LinkedIn Ads e eu faço anúncio de remarketing direcionado para 20 pessoas. Então, durante o processo que eu estou de captação de reunião com esse cliente, ele vai ficar vendo a minha empresa 24 horas achando que eu sou foda e que eu sou gigante. Mas a propaganda é só para ele. Então, ajuda muitas vezes o meio marketing. E o marketing, às vezes, ele ajuda como complemento de processos mais complexos de venda. É isso aí, pessoal. Acho que meu tempo acabou, né? Não? Então, mais uma pergunta aí, gente. Aqui. Boa tarde, obrigado aí pelo toque. Obrigado a você. Então, você falou uma hora sobre a gente, né? Essa coisa do customer centric, né? Você ter o seu usuário no centro de toda a comunicação, de toda a estratégia de negócio. e falou sobre os evangelistas, para a gente encontrar. E aí, eu queria saber de você se você tem dicas, como que a gente consegue, com profundidade, enfim, passar a etapa de hipóteses para a gente ter um perfilamento, assim, mais real. Então, gente, hoje tem dois tipos, né? De você fazer pesquisa de mercado aí. Tem uma metodologia que todo mundo conhece, que é o Big Data. E tem uma outra metodologia que menos pessoas conhecem, é uma Small Data. O Big Data, ele é muito bom para uma coisa mais genérica, para você poder fazer mix de produtos, lançar algum produto. Vou dar um exemplo. Você chega lá e do lado da fralda, do supermercado, você descobre que é bom colocar cerveja para vender. O Big Data resolve esse problema. Mas quando você quer uma coisa mais complexa e mais bem apurada, a gente vai usar o Small Data. A gente vai pegar em torno de 20 clientes evangelistas, clientes que gostam do seu produto, que são fãs do seu produto, a gente vai entrevistar esses caras, conversar com eles, sentar, e a gente vai ter insights. Porque se você estudar pela própria economia austríaca, que eu falo, que tem um negócio chamado Plaxiologia, de um livro chamado Ação Humana, que significa que é impossível você prever o... o... você prever o que o cliente quer consumir. Você só vai descobrir isso na hora que você oferece produto. Então, por exemplo, você lançou um produto, você pode fazer todas as pesquisas do mundo que você pode lançar e fracassar. Tanto que o Google e o Facebook já lançaram dezenas de produtos que faliram e deram errado. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa é lançar tudo muito barato, gastando o mínimo possível, produto mínimo viável, um protótipo, você entrevistando 20 pessoas, clientes evangelistas, disso aí eu vou tirar insights dessas pessoas e eu vou testar esses produtos. Agora, eu nunca vou ter certeza de nada. A gente tem que entender isso. Tá? Que em relação a qualquer coisa, ao marketing, à economia, a tudo, a gente não tem certeza de nada. A gente vai testar e vai ver se funciona. Obrigado. Mais alguma pergunta e ainda dá tempo? Como é que é? Desculpa. Essa quantidade de 20 clientes. A quantidade, perguntou se a quantidade de 20 clientes serve para qualquer perfil de empresa? Serve. Para qualquer tipo de empresa. Serve para qualquer tipo de empresa. Mais uma pergunta. Aqui. Obrigado pela palestra. Obrigado a você. E eu queria saber se para uma empresa que não saiu do papel e atuou em pequenos projetos, é importante fazer. Eu queria saber se para uma empresa que ainda não saiu do papel e atuou em pequenos projetos, é importante fazer essa parte do ficar mais próximo com o cliente, ter redes sociais, essas coisas. Então, ela perguntou, gente, se uma empresa pequena, alguém que está lançando um produto, se isso é importante estar próximo do cliente. É o mais importante do mundo, tá, gente? O que acontece hoje, tá? Eu conheço, assim, dezenas de histórias, tá? Aqui é empresário, todo mundo conhece essas histórias. O cara vai lá, não sabe nada de negócio. Pega 500 mil reais, abre uma franquia, quebra, perde tudo. Perde o dinheiro da família, perde tudo. É a maior burrice do planeta, gente. Aí tem que usar métodos ágios, tem que usar um negócio chamado Lean Startup, né, que é startup enxupa. Eu vou lançar uma padaria, eu vou chegar e entrevistar as pessoas se elas querem comprar pão naquela quadra. Depois eu vou pegar no vizinho, eu vou numa padaria, eu compro um saco de pão na outra quadra e vou tentar vender na quadra que eu quero abrir a padaria. Eu vendi o pão, eu vou entrevistar e vou descobrir assim, cara, a galera não quer pão, a galera gosta de brioche e croissant. E aí eu vou pegar e vou abrir uma bicicleta que vende croissant. na hora que isso der grana, eu vou fazer um food truck de croissant. E depois eu vou fazer a porcaria da loja de croissant. Então tem que seguir essa lógica. Não dá pra você chegar e abrir um negócio sem experiência, sem testar, sem protótipo, sem experimentação e abrir do nada. Você pode abrir se você tiver dinheiro à vontade. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem metodologias, tem uma chamada Blitz Scaling, que é do LinkedIn, que eles têm uma metodologia que é o quê? Você pega dinheiro, caminhão de dinheiro e você vai jogando no mercado. Você tem vários modelos de negócio assim. A Yellow, a Uber, são várias assim. Eles têm dinheiro infinito. Eles dão prejuízo todo mês. Mas como a gente é pobre, a gente não pode fazer isso. Aí a gente tem que começar pequeno. Mais alguma pergunta, gente? Então, ah, aqui. Massa, aqui. Bom dia. Primeiro, queria agradecer a palestra. Muito boa. Você falou da questão de redirecionar os anúncios para o cliente que você, em potencial. Como é que chama esse estudo dessa área, assim, de eu conseguir filtrar para redirecionar a propaganda para ele? Então, isso aí é uma nova metodologia de marketing, é uma Active Based Marketing. Isso aí, hoje, o Facebook e o LinkedIn permitem que você faça isso. Você pega uma base de e-mail de 20 pessoas, de 5 pessoas e você joga dentro do Facebook Ads. E aí você pode fazer um anúncio só para eles. E aí fica totalmente direcionado. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente meu que ele trabalhava, né, com um ex-cliente meu só com um contrato público. E aí eles quiseram ir para o mercado privado. E aí eles não são conhecidos. E aí o que acontece? Eles vão fazer a reunião com os clientes, cara, e ninguém sabe quem são eles. Então a gente vai lá e descobre quem são as reuniões que eles estão fazendo. E aí a gente joga anúncio para esses caras. E durante todo o processo de captação, eles estão tendo um remarketing de propaganda. E aí eles acham que a empresa é gigante, entendeu? Essa que é a lógica. Mais alguma pergunta? Aí não, tem... Dá para mais uma pergunta, gente. Aproveite. Cara, eu estou com moral. O Bruce Dickson, e vocês estão aqui, hein? Irabo. Ele já começou, não, né? Boa tarde. Nós já tinha ido embora. né? Vai, vai. Boa tarde. Então, eu estou ouvindo muito baixo. Está ouvindo, agora sim. Produto físico. Como que eu poderia fazer, se funciona, na verdade, para ser mais objetivo, se funciona uma pesquisa com os clientes, aqueles 20 clientes, via mock-up. como fazer isso? Mock-up, por exemplo, isso funciona? Funciona, hein? Eu estou falando especificamente sobre uma estampa de camiseta, por exemplo, uma bermuda, com um design diferente. Cara, o negócio é você produzir um só, né? Você vai gastar uma grana, que vai ser muito mais caro, porque não vai ter escala de produção. Você vai fazer três produtos, cinco produtos, hoje dá para fazer na China aí, vai pagar cinco vezes mais caro, né? E você vai chegar e vai testar esses produtos, vai tentar vender eles. Como é que é? Tá bom, mock-up online. Vou dar um exemplo aqui para vocês do famoso Gustavo Caetano, dono da SambaTech. A história dele é exatamente essa. Ele pegou, tinha um produto que não existia. Aí ele mandou, ele foi que mandou um japonês fazer o mock-up para ele, que era como se fosse um YouTube para empresas. Como se fosse um YouTube para a Rede Globo, um YouTube para o UOL. Sabe quando você vê vídeo nesses portais? Ele queria fazer isso. Ele entrou em contato com a Rede Globo e ele pegou esse site que era só o mock-up, que não tinha nada lá, que funcionava três, quatro botões. Conseguiu uma reunião com a Rede Globo. A Rede Globo chegou e fechou o contrato com ele e ele não tinha nada. Não tinha nada. Aí ele fechou o contrato para cinco milhões de reais e aí ele foi construir o produto. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Nos Estados Unidos é muito comum isso. O cara pega, ele pega assim e fala assim, ah, quero lançar um produto, não sei qual. Aí ele sabe que os clientes dele gostam de dez coisas. Aí ele faz anúncio de dez produtos diferentes. Aí ele olha no Google, no Facebook lá, quais são os anúncios mais clicados e que tem mais interação. Então vai ser o produto mais vendido. Vou dar um outro exemplo. Nos Estados Unidos fazem muito isso também. Você tem um site que tem muita audiência, tem muita gente entrando no site. Você vai lá e coloca assim, ah, estamos lançando um produto tal. O produto não existe. Só para ver a galera, na hora que a pessoa clica no botão vai dar numa página inexistente. E aí ele olha o número de pessoas que clicaram e lança o produto. Isso é uma forma de fazer gastando pouco dinheiro. Acabou? Acabou? Vai dar mais uma, gente. Mais alguém? Aqui, ó. E aí, Pantoja, beleza? Deixa eu te falar. Quando uma empresa é muito pequena, vamos dizer, uma sorveteria de bairro e eles querem fazer um trabalho de rede social, focado em rede social. É mais interessante eles trabalhar com várias redes sociais ou focar em apenas uma? Sei lá, um Instagram? Cara, a dica que eu dou hoje é Google Maps e Google Meu Negócio. Tá? Todos os lugares do mundo que eu vou, cara, eu olho o Google Maps, eu olho onde tem uma coisa envolta de mim. Então, assim, gente, é uma dica aqui de ouro, tá? Que vale milhões de dólares. Isso aqui. No Google Maps vocês têm que ter o maior número de avaliações positivas possíveis. Que isso dá um ranqueamento absurdo, tá? Isso atrai muito cliente de graça. O Google Meu Negócio, agora, você pode colocar até mesmo a programação do seu estabelecimento. É simplesmente genial. E aí, a propaganda, né, Facebook é para o geolocalização. Você vai pegar, vai fazer um aluno para o geolocalização. Eu gosto, por exemplo, comida. Eu falo que comida é bom você colocar o seu cliente, isso é uma coisa humanizada. Então, é alguém tomando sorvete. É uma criança lambuzada. Entendeu? Ou, então, o que a gente chama de food porn. Que é aquele sorvete, assim, tipo, tem aquela Estônia, né? Já vira Estônia? É tipo, irmão, uma pornografia, né, de comida, assim, né? Você olha, aquele negócio, fica, uou, né? Então, você tira uma foto de food porn ou de alguém tomando sorvete, alguma coisa do gênero. Isso aí funciona. Agora, só uma dica aqui pra vocês, gente, pra quem não lançou produto. Produto físico, gente, é uma dor de cabeça absurda. Eu já tive, gente, eu já fui dono de duas franquias, né? Eu fui dono de uma franquia de óculos escuros, eu tinha loja em dois shoppings, né? depois eu fui dono de uma franquia americana, que é uma das maiores do mundo, que é uma do mercado imobiliário por cinco anos. E, gente, serviço é infinitamente melhor. Porque a gente tá chegando num momento do mundo que se você é uma empresa pequena, se você não tiver uma puta experiência de consumo, você vai quebrar. Então, pra você ter produto, você vai ter que trabalhar com demanda, mais de lucro pequena, vai ter que trabalhar com escala. Então, eu não recomendo pra ninguém o produto, gente. É muito difícil e muito complexo. Eu acho que serviço é muito mais fácil de ganhar dinheiro. Mais alguma pergunta, gente? Então, vambora lá pro Bruce Dixon. É isso aí, galera. Obrigado, valeu.